Lucari, mais uma empresa do grupo HeavyLine, uma loja linda como essa aqui no LAR Center pra você chegar e escolher o que você quer, tudo planejado. Tudo planejado, cozinhas, áreas de serviço, home offices, ou seja, escritórios residenciais, closets e armários de quarto. Com preço muito especial, uma condição muito especial de pagamento. Muito especial, 20% de desconto para pagamento a vista e vamos parcelar em 5 vezes fixa. Em 5 vezes fixa? E aí você pode escolher, ah, eu queria um closet, eu queria com porta, porta de correr, eu queria uma cozinha, eu queria... São várias opções, Duda, e sempre lembrando que a HeavyLine é fábrica. Fábrica, isso é muito legal. Nós temos uma fábrica aqui em São Paulo, em Itaquera, uma fábrica que tem maquinários realmente sofisticados pra que o produto final chegue na sua casa com um acabamento belíssimo. Belíssimo e com preço muito especial, porque não tem atravessadora, é direto. E só pra você perceber a qualidade do material com o qual nós vamos fabricar os seus armários, todos os fornecedores de qual nós compramos, eles têm ISO 9002. Legal, e tem endereço pro pessoal decorrendo. Aqui no Shopping LAR Center são duas lojas que é a Lucari e a HeavyLine. Na Teodoro Sampaio, em Pinheiro, dentro do Casa Imóvel Shopping, fiz o superior loja 21. Nós temos uma loja também dentro do Casa Imóvel Shopping, como eu já falei. 622-22829 é o nosso telefone. Vem correndo e aproveite.